A moda sertaneja nos alegra o coração Onde quer que a gente esteja em qualquer ocasião Ela fica bem melhor e gostosa de escutar Se a gente tá ligadinho E com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Mais uma vez aqui no Ranchinho do Siná Pela sua Rádio Jornal de Indaiatuba TV Sol Comunidade Começando mais um programa Uma nova fase nas nossas vidas Nossa aqui de toda a equipe E de você que está nos assistindo aí Muito obrigado desde já pela sua companhia Pelo seu carinho Por estar prestigiando E hoje nessa nova fase do Ranchinho do Siná Em maio que estamos começando É uma roupagem tudo nova Com novas entrevistas Os músicos vai ser tudo mesmo A nata de Indaiatuba e região Porque o que tem de bom músico aqui A gente quer trazer pra alegrar você Fazer um dia mais feliz Uma semana mais gostosa Com boas músicas E ótimas entrevistas, né? Porque é isso que a gente precisa Não só a gente querendo aparecer Mas trazendo coisa boa Notícias de festas Notícias de informações Saúde, beleza E eu não abaixei o meu telefone Que já está dando mensagem aqui Mas daqui a pouco eu vou baixar Apresentador, né? Veio de casa Não abaixa o telefone Eu não vou nem olhar pro Robson Lá no estúdio Que ele já vai puxar A minha orelha aqui Mas daqui a pouco eu já abaixo aqui E você sabe que o Ranchinho do Siná É assim Um programa de tradição É véio A gente brinca Toca da melhor maneira Pra você E com essa roupagem nova Você não pode perder Vai ter muita matéria bacana Em sítio Festa Trazendo informação gostosa A gente quer trazer O que é de bom Pra você De Indaiatuba E toda a nossa região Lembrando que o nosso programa Ele está na TV Tá na rádio Na sintonia também Cento e sete ponto um Da Rádio Jornal No YouTube Instagram Facebook Até assinar de fumaça De índio A gente vai tentar entrar Pra trazer o melhor Pra você No programa de hoje A nossa estrela Entrevistada aqui É a Maria Paula Banvarte Angarte Eita Mão comprido Bonito Que nem ela Ela é da sociedade Escolar São Nicolau de Flu Ela é presidente Hoje ela está presidente Mas independente De ser ou não presidente Essa moça faz Aquela festa bonita De orvete Com todos os colaboradores E todo mundo Que está lá E se Deus quiser A gente vai mostrar Esse ano De novo pra você E na parte musical Fazendo essa festa bonita Tá aqui Ele está solo hoje É o Marcos Guti E Fabiano Uma dupla muito boa Querida da nossa cidade E canta pra todo lado Mas hoje ele está solo Porque o parceiro Está dengoso Vou falar Eu estou dengoso Hoje eu estou dengoso Eu quero ficar em casa Vou descansar Vou me cuidar E precisa Saúde é fundamental Paula Vou começar com você Agradecer a sua presença Muito obrigado Pode chamar de Paula Maria Como que eu chamo? Paula mesmo Pode chamar de Paula Bom dia Bom dia a todos É uma alegria imensa Estar aqui O Fábio é um grande Parceiro nosso A gente adora Estar com você Conversar com você Seus programas Sempre fazem muita diferença Muito obrigado Na nossa comunidade Eu que agradeço E agradeço Você vir aqui Representar a comunidade Falar um pouco Da sua vida Que você é daqui também Para a gente poder mostrar Para as pessoas Essa comunidade de Ovete É tão rica Tão bonita Que faz parte E assentou um tijolinho Na nossa cidade Um tijolinho não Muitos tijolos E traz o nome de Indaiatuba Para o Brasil Para o mundo Com essa festa Tão maravilhosa Que vocês fazem Mas da festa A gente fala Daqui a pouquinho Deixa eu agradecer Agora ao Marcos Obrigado pela presença Mesmo sem o parceiro Veio cantar com a gente Aqui né Marcos Veio cantar isso Bom dia Bom dia Paula Bom dia Fábio Obrigado pelo convite Tá bom Daí a gente também Tá podendo divulgar O nosso trabalho Aqui no seu podcast Em todos os canais Em todas as plataformas digitais Muito obrigado Hoje solo O parceiro tá se recuperando Deixa ele ficar dengoso Depois você volta com ele Semana que vem Ele tá firme de novo Se Deus quiser E eu não posso também Deixar de agradecer A equipe que tá aqui Com a gente hoje O Robson A Juliana E o Henrique O Henrique é homem de ferro Ele tá agora Com o cavanhaque Do homem de ferro Que ninguém aguenta ele Nossa senhora Em Pirajuí O papai veio de lá Somos em cinco Eu sou a mais velha Cinco? A mais velha É a mais velha de cinco Verdade Em nove anos Teve cinco filhos Então a mais nova É a Ana Carolina Que é a gerente lá em Ovécia Das grandes festas E a gente tem uma diferença De nove anos Olha que bacana E aí vieram morar tudo em Ovécia Viemos em Ovécia E depois A gente foi pra Indéia Tuba Agora tem uma irmã Que mora na Suíça Hoje E um irmão Que está morando Aqui em Indéia Tuba Também Você já pensou em morar na Suíça? Não Só passear Nunca? Nunca pensei em morar na Suíça Por que você nunca pensou? Ah, eu gosto demais De morar aqui Tá perto da família Nem pra estudar Eu tinha vontade de morar fora Verdade Sempre tive a intenção De voltar sempre pra casa Porque muita gente Pensa em sair fora do país Morar em outro lugar Ainda mais Com a sua descendência, né? Sim, mas Não quis Eu nunca tive essa vontade Olha que coisa Eu nunca tive E você tem uma área Que você trabalha em específico Que o que você Eu sou enfermeira obstétrica Enfermeira obstétrica? Sim Eu dei aula há muitos anos Na PUC em Campinas Um pouco aqui na Unimax Agora eu me dedico Assim, exclusivamente Pra Colônia Oveste É muito difícil Ser enfermeira Qual o nome difícil? Obstétrica É? A minha paixão É aleitamento materno É Então eu gostava muito De trabalhar com isso, né? É difícil ou não? Sempre foi o meu grande foco Pra quem ama Que gosta Não tem dificuldade A questão do parto em si Todo preparativo Era muito bom Porém Era mágico Trabalhar com aleitamento materno Olha um assunto importante Pra ser falado Nas mídias também Sim, alimentação padrão Ouro, né? Não tem nada que substituir E falar em padrão ouro Vamos começar a tocar Uma música bonita? Vamos lá Já pra começar a esquentar a coisa? Vamos nessa Daqui a pouco a gente volta com você Com mais bate-papo Você é daqui também, né? Eu sou daqui Nascido em Dayatuba Moro em Elvesse Trinta e sete anos Você mora em Elvesse Você mora em Elvesse, é mesmo? Eu moro em Elvesse Pertinho da igreja ali Olha que bacana E trabalha com alguma coisa paralelo Além de música ou não? Eu comecei agora recentemente Voltei pro mercado de trabalho recentemente, né? Ih Sei ficar ausentado alguns anos aí Devido a um problema de saúde da minha mãe Mas agora, graças a Deus, tá bem estabilizado Então a gente tá Porque a vida de música não é fácil Se tocar sua música E ter uma vida de trabalho paralelo Não é fácil Porque viver da música hoje é muito complicado, né? Hoje, de segunda a sexta, se dedico à empresa E no final de semana a gente tá na estrada aí com os shows Enquanto você toca a música Eu vou baixar meu telefone que eu não baixei ainda Vamos nessa, então E essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada com seu caminhão Oh, oh, oh Gravado no peito a sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York Agora a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Que repertório que você gosta de tocar? Que tipo de música que você gosta de tocar? Você conhece as músicas sertanejas mais antigas? A intermediária, que é do tempo tipo Chitãozinho e Chororó? Ou essas mais novas, tipo universitário? As antigas eu falo de Tonico Tinoco pra trás Lil e Léo, essas coisas Gosto pessoal, tanto o meu e do parceiro São músicas mais antigas As raízes Você conhece algumas boas raízes? A gente toca muito em show isso Só que assim, o nosso show tá bem eclético hoje Inclusive a gente tá preparando um repertório legal Pra festa junina esse ano Onde a gente tá adaptando uns pop, uns rock Um pouquinho de samba Então vai ter um repertório bem mesclado A gente gosta muito de variar A gente acaba atendendo todo mundo Deixa eu te perguntar, vai ter ou já teve alguma festa junina lá em Elvésia? Ou vai ter ainda? Vai ter dia 1º de junho 1º de junho vai ter a festa junina lá A tradicional festa junina que está no calendário Essa que é a tradicional De Indaiatuba já Lá tem quantas festas vocês tem lá na Elvésia? Grande festa, festa junina e festa da tradição no final de julho Festa de tradição Isso, e festas menores que a gente tem durante o ano também Ó, eu quero dar um recado pra você Enquanto eu vou perguntar pra ela daqui a pouco dessas festas Eu quero dar um recado muito legal da Topline Você precisa de uma roupa pra proteger do sol? Eles fazem aqui em Indaiatuba e entrega pro Brasil inteiro Veja o recado Vamos conhecer um pouco da Topline? Seu Claudio, fala da loja A Topline é uma loja especializada em roupas e acessórios com proteção solar, Fábio Há mais de 20 anos Nossas peças são confeccionadas com tecidos da melhor qualidade Sempre o mais atual Nós temos maiores manga longa e curta Temos biquínis onde você monta do seu jeito A maior variedade de chapéus, viseiras e bonés para adultos e crianças de Indaiatuba Temos também sungas, calça leg, luvas e manguitos Nosso carro-chefe, Fábio, são as camisetas de manga longa e curta Que vai do PP ao GG e para crianças do tamanho 1 ao 16 Nosso maior patrimônio são os nossos clientes E para isso nós estamos sempre aperfeiçoando o nosso atendimento Nossa qualidade e sempre praticando o menor preço Então venha conhecer a Topline É saúde para a sua família Paula, então a maior festa de ovésia é a Junina A maior festa talvez da região Da região A nossa maior festa é a festa da tradição A tradição é a maior em que sentido você fala? Que abrange mais gente? É um público muito de fora Praticamente 70% do público de fora E são dois dias de festas Dois dias de festas Quantas festas vocês têm lá no Neovétia? Grandes festas que em cada dia passam 8, 9 mil pessoas É a festa junina que é um dia só E a festa da tradição que é sábado e domingo Agora festas menores a gente tem dia das mães Que é a feijoada que a gente vai ter agora em maio Dia 12 de maio que é a tradicional feijoada Aquela feijoada da Suíça Você pensa que eles não fazem feijoada boa? Só porque é suíço? Depois você conta Pera aí, não vai contar já Deixa o meu amigo falar um pouco Você vai cantar nas festas, você falou, né? Na festa Na festa A festa da tradição é música Ah, mas você vai nas outras também, não vai? Nós estamos Tem que ir A gente que mora ali dentro A gente tá participando sempre Mas ele tá lá, vai cantar junto Nem que não chame, não é verdade? É isso aí Pra cantor, gente Não pode vir uma festa que já tá lá Agora fala uma coisa pra mim Tem algum repertório de festa junina Que você gosta pra pôr? Alguma música junina que você gostaria de cantar aqui? Lembra de alguma agora ou não? Acho que a gente canta bastante música raiz Acho que combina muito na conversa junina Canta um pedacinho pra gente Vamos cantar uma Vamos Lembrar essa aqui, ó Eu já vou voltar na feijoada já, gente Pera aí As andorinhas voltaram E eu também voltei Os agro velho ninho E um dia aqui deixei Nós somos andorinhas que vão E que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Ah, coisa boa Eu não pergunto Você gosta de... Fala, se você não gostar Não tem problema Não é porque é um programa sertanejo Você gosta de música sertaneja? Nossa, o Vinícius é o nosso fã, né? Cantou no meu aniversário esses dias É mesmo? Sim, e principalmente as músicas Que ele também gosta A gente também gosta Você já pede um repertório? É, o Vinícius é o menino de Ovécia, né? É de Ovécia É de família de Ovécia Já tá lá, não tem jeito Ele tá sempre lá E a gente prestigia muito o trabalho dele Do Fabiano Tanto que esse ano Eles estão com a gente novamente Ah, não pode faltar, né? A gente dá uma intercalada Nos que são de Ovécia Pra estar agradando todo o público E agradar a gente E agradar eles E canta bem mesmo, não é? Quando eu falo Esse dom da voz do Vinícius É maravilhoso Isso que eu falo A gente aqui na nossa região Indaiatuba Tem muita gente boa Tem uma nata de gente boa É uma maravilha Que é uma maravilha Ó, a gente tá cantando Começando de manhã Pro cantor que canta à noite E depois vir de manhã cantar Não é fácil, não Tem que estar com a voz bem preparada O Vinícius O Vinícius, ele canta Todos os domingos Na missa em Ovécia Então, ele canta o salmo Ele canta o solo Ele canta o tenor E ele faz parte do nosso Coral de Order Club Quando ele pode Quando ele não tem Quando ele não tem um evento anterior Ele consegue estar participando Já é um dom de Deus, né, Paula? Um dom de Deus E ele faz isso com o coração Então, tem um batizado E alguém da família Vinícius vai lá E vai cantar Ele gosta muito de estudar pra Deus Ele nunca faltou Festa junina Ele sempre fez a missa Uma setaneja Com as crianças Por isso que eu falo Os adolescentes agora, né? Esse dom, eu acho que já vem do Nas festas que a gente fez Dos nossos familiares Tanto da parte do umbio Quanto do gulho Desde criança Meu avô cantava no coral Meu avô também No coral da igreja de Ovécia Os dois cantavam E a missa Quando que é a missa lá? Pra você que tá nos assistindo Quiser ir assistir a missa lá Participar Quais são os dias horários? Você tem de cabeça Sábado às dezenove horas E domingo às oito horas da manhã E tem o coral lá no domingo Ou é no sábado também tem? No domingo A gente tem o coral Das pessoas que vão Sempre na missa, né? O Vinícius tá todo domingo lá cantando Olha que bacana Isso que é gostoso Porque você faz parte de uma comunidade Faz parte de um grupo E você tá levando a palavra de Deus Através da música Que é muito importante, né? Toca o coração das pessoas Por isso que eu brinquei Mesmo que se não for convidado Pra cantar na festa Fica do lado do palco ali Cantando junto, né? Ele canta junto Ele faz sempre a missa sertaneja A gente sai uma vez Com as crianças Que agora são adolescentes Então a gente já tem um repertório Bem montado E ele tá sempre junto Você já tá montando Uns cantorzinhos sertanejos lá ou não? No grupo? Já tá preparando uma criançada lá? A gente sempre fala as crianças, né? Porque eu acho que já são 12 anos Que a gente toca na missa sertaneja Ou até uns 10, 12 anos Mais ou menos Então sempre vão ser as crianças Que já estão Todos cavalão de grande Estão, tudo 17 As meninas, os meninos Cantam muito bem ali A missa sempre é muito bonita É a sua Eu nunca lembro Quem que é que eu entrevistei É a sua menina que toca violino? A minha menina toca violino E a outra toca acordeão Precisa trazer ela Pra tocar violino E a outra acordeão aqui Vamos conversar com ela Converse Tem que agendar Aparecendo ao público Tem uma A do violino Não gosta de jeito nenhum De falar? Não gosta de aparecer É, mas só tocar É, nós tivemos a Oversia Festa Semana passada Que foi 136 anos de fundação Nós fizemos um concurso De resgate da história de Oversia Olha que bacana E nós fizeram uma prova E uma delas Ai mamãe, vou participar Mas eu não quero ganhar De jeito nenhum Pois virou a rainha da festa E a outra virou a princesa da festa Olha lá, tá vendo? E não queria, né? E não queria E não queria Mas se esforçaram Estudaram Pra prova Entendeu? Foi bem legal Você já fez alguma coisa assim Com meio de musical? Você tocou algum instrumento? Participou? Sabe tocar algum instrumento? Ou não? No momento eu não toco Mas eu toquei piano Toquei violão É mesmo? Toquei sax horn Numa banda É E flauta transversal E flauta doce E flauta contra alto Hoje eu não toco nada Flauta doce Eu prendi com a minha cunhada Rosana Mas não foi bem não E eu não dava certo Não Eu só ficava naquela mesma toada Não deu certo Falei Pra instrumento musical Gosto de saxofone Tenho vontade Mas não vai dar certo também Porque é sopro Agora banjo Tenho vontade de tocar banjo Banjo Falo que é difícil tocar banjo Mas Não sei É bom porque eu gosto de country É um instrumento Interessante que a gente era Na juventude Tinha uma banda Lá em Oveste E a gente começou a tocar E o nosso maestro Delfino Bambarte Ele Dava aquela partitura Então você ensaiava 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 De repente ele inventava Que aquela melodia Não tava em conjunto Ele trocava a sua partitura E aí a gente já tinha aprendido a outra Ó lá E aí a gente ficava assim Qual que eu toco? A outra ou aquela? Porque você tinha aprendido a primeira, né? Tinha aprendido a primeira parte E aí a gente ficava Mas tio, como você faz isso com a gente? Viu? E música é uma coisa tão gostosa, né? Leva uma energia tão boa Junta as pessoas, né? É uma coisa que não tem como dar errado Se você tá num dia triste Você canta uma música Que seja no chuveiro, no banheiro, no trabalho Te deixa feliz Ouve uma música E tira daquela E alegra até as pessoas que estão perto Não é verdade? Eu acho que é um dom Quem é músico Quem toca qualquer instrumento Ou canta É um dom de Deus maravilhoso E você falou, né? Que ele começou a tocar na igreja A maioria dos cantores Que eu já chamei cantores, cantoras e duplas Aqui, todo mundo começou na igreja São poucos os que não começaram em igreja Em coral Em tudo quanto é lugar Você conhece muita gente assim ou não? Bastante, bastante Agora em março Fez 22 anos que eu canto na igreja É mesmo? Desde 2002 15 Pede uma música pra ele Se ele sabe cantar Eu saio A Paula conhece o repertório já Qual que você gosta? Qual música que você gosta? Que cantor? Vamos ver Que cantor que eu quero que ele toca Vamos ver se você já sabe Pelo amor de Deus Nem é da caneta azul Essa vai pro meu marido, hein? Caneta azul, meu Decida Decida? Decida Ah, essa vai Ô André, essa pra você aí Decida Só que eles já estão decididos já Já Só a música Tá tudo certinho já Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar A hora de abrir o jogo Nosso amor está indo Água abaixo Se deixar virar Relaxa Temporal Apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Teu beijo não tem o mesmo sabor Teu carinho não me faz dormir Nem soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Eu fiz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Ele é muito bom, né? Não é? Você pensa que tem cantor setanista Que canta assim bonito? Não sabe nem tocar o Necida E não precisa nem dar pinguinha aqui pra tomar, né? Não, de manhã não Não precisa nada Só daqui a pouco Só daqui a pouco E falando daqui a pouco Eu vou falar pra você Já que tocou Decida Decida comprar bem, meu amigo Decida comprar no Cato Supermercado Porque a escolha certa é lá O supermercado está fazendo 50 anos E você ganha prêmio Quer ver? Dá uma olhada aí Você já está fazendo parte da história do Cato? É claro que já Porque você sabe comprar bem Agora se você não está fazendo Corra pra cá Venha fazer parte dessa família Cato Supermercado Uma família atendendo a sua com todo carinho Uma super equipe atendendo com o que há de melhor Na parte do Hortifruti Tudo que é de bom Fresquinho Sempre pra você E a parte da açougue Os melhores cortes Com o melhor atendimento Fazendo do jeitinho que você gosta Tanto pro almoço Jantar Ou aquele churrasquinho Do final de semana A parte de frios Padaria Doces Salgadinhos E tudo mais Sempre a mais completa linha Pra você Com todos os produtos E os melhores preços Então vem pro Cato Porque aqui você também concorre A muitos prêmios É o aniversário do Cato 50 anos Quem ganha é o Cato Quem ganha é você Não perca tempo Venha correndo pra cá Vai ser muito bem atendido E tem muito prêmio, gente Cada vez melhor Pra você É aqui no Cato Eita Tudo que é bom Vai durando E vai durando também Os nossos anunciantes Vamos mostrar Os nossos parceiros Fique ligado aí Eu já cheguei na Laconquise E você vai chegar quando? Tá na hora de vir pra cá, né? Vim com a família Com os amigos Com os colegas do trabalho Terminou? Vem fazer seu hippie aura Que come a melhor pizza da cidade E você sabe quantos tipos de pizza tem aqui? 100? 110? 120? 130? 140? Acertou? Quem falou 140? 140 tipos de pizza Pra você escolher Inclusive aquela com barbecue Que você gosta Com costelinha com barbecue Olha que delícia Tem pizza também pra vegetariano Viu? E muitos outros sabores As tradicionais Que você já ama E além das pizzas É claro Tem também os lanches E porções Pra você saborear Às vezes você está Numa roda de amigo Quem não quer pizza Quer lanche Pode pedir o lanche Pizza doce Pra encerrar também Tudo gostoso Pronto Além de bebidas Subos, vitaminas Drinks Coisa boa Tem tradição na cidade Aqui e agora lá no Campo Bonito Pra você retirar E saborear o melhor Da pizza da cidade Pizzaria Nova Laconquista E também tem uma super equipe De entrega Pra entregar rapidinho Pra você Então vem pra cá Lua 24 de maio Número 400 Pizzaria Você já sabe É Nova Laconquista Vem Ô maravilha gente Hoje eu estou aqui No drive-thru Da Casa da Esfira E hoje eu vou fazer O meu pedido E vou sair Com bastante caixa Bom, agora eu vou pegar O meu pedidinho Essa coisa maravilhosa Você vê que tudo Embaladinho Fechadinho Pronto pra levar Pra casa Venha fazer o seu pedido Também no drive-thru Aqui da Casa da Esfira E não para por aí não Tem muito mais Você cadastra o seu CPF Vai acumular pontos E resgata os seus brindes Quer mais moleza que essa? É só saborear os produtos Da Casa da Esfira E lembrando Tem um espaço interno Que você pode vir com a família E se deliciar Com todos os sabores Da melhor comida árabe Da região Casa da Esfira Qualidade acima de tudo Em Dayatuba E todas as cidades da região Não fica perdendo tempo Vem pra cá correndo Vai saborear o melhor Da comida árabe Ai gente Olha onde eu estou Esse lugar bonito Agradável Country Bird Aqui com a Rosiane Que lugar gostou Pra você vir almoçar Nessa sombra gostosa Fresquinho É bom demais aqui Né Rosiane? Ah aqui é uma delícia Né? É fresquinho A gente está na cidade E tem também a natureza Junto com a gente E tem a parte interna Que a turma também vai sentar lá Vai saborear o melhor Do fogão de lenha, né? Com certeza, Fábio A gente tem bastante pratos quentes Em torno de 12 a 15 carnes Fora nossos legumes Massas E o buffet de saladas E coisa boa E depois tem sobremesa Tem estacionamento de cortesia Bebidas Drinks Refrigerantes Suco Tudo preparado com amor E carinho De uma super equipe Família Trabalhando pra atender A sua família E ainda tem entrega também, né? A gente tem entrega De segunda a sábado Das 11 às 20 Para as 2 da tarde Só pedir que a gente Manda no celular Olha, manda do jeito que você quiser É só entrar em contato Com o WhatsApp aqui E domingo também tem almoço Como que está de domingão? Sim, domingo a gente tem almoço A gente está aqui Das 11 às 15 Prontinho pra receber a sua família Vem pra cá Com a família inteira Eu estou querendo derrubar Abre cerveja aqui Mas agora não é hora ainda Daqui a pouquinho Então vem pro Contribir Você também Olha, o Ender Está tudo aqui na sua tela Vem se deliciar com a sua família Vem Mais de 15 anos de tradição Trabalha com mais de 13 tipos de shopping Artesanal E receitas exclusivas Possui 3 beer trunks Preparados Para todo tipo de evento E atende também Fora do estado de São Paulo Faz aluguel de mesas Caixas térmicas Além de trabalhar com gelo Sucos refrigerantes Destilados Num horário especial Atende você De terça a domingo Das 8 à meia-noite Disque Shop do Alemão O melhor Deixa eu mudar a nossa prosa Você nasceu e cresceu aqui O que você gostava de Indaiatuba Quando você era criança? O que você mais gostava da cidade? Onde você ia brincar? Onde você estudou? Como que foi a sua infância? Eu estudei em Ovésia Até o primário Você morava aqui na cidade? Eu morava em Ovésia nessa época Você morava na Ovésia lá já então Eu vim pra cá com 3 anos E depois eu fui pra Ovésia Quando eu entrei na escola Eu fui pra Ovésia Tá, então você estudou lá mesmo Eu estudei lá mesmo Até o quarto ano na época Depois eu vim estudar no Dom José Que ainda é atua Dom José Isso Conte, continue É, e aí assim Porque não tinha a continuidade lá Então eu vim estudar aqui E depois do Dom José eu fui pra FIEC E você se sentia falta de estudar lá na Ovésia Ou não quando você veio pra Ovésia? Era muito diferente estudar na cidade Porque eu morava em Ovésia E vinha com meus pais de manhã Que eles trabalhavam aqui em Indaiatuba E aí eu ficava pra estudar no Dom José E a tarde tinha vôlei Então eu gostava muito de jogar vôlei A gente ia no ginásio de esporte Treinar vôlei Meu pai e a fábrica era ali perto Então a gente levava marmita Comia lá pra poder jogar vôlei Pegava as bicicletas Dos funcionários Do meu pai E saia pra Pra o Dom José jogar bola Pra ir jogar bola Quando você ia pra cidade Era a estrada de terra Ainda que pegava aquele barreiro Com o ônibus escorregando Pra todo lado Ou já tava assaltado? Só tinha a rodovia em mão Mão única, né? Fia pela pista ou por dentro ali? Ia Tinha que passar a pista A rodovia Santos Tinha que passar a rodovia Santos Mas senão era tudo terra ainda E o lugar que você mais gostava da cidade Ou de Ovet Desde criança? Sempre foi lá no centro da comunidade Sempre foi mesmo Lá se se divertia lá Sempre foi lá E a gente sempre ia nos domingos lá Fora o grupo de dança Que tinha desde pequena Desde pequena eu dancei lá Então a gente fazia muita coisa No final de semana E na casa da minha avó, né? Que era lá em Ovet Que é o lugar mais gostoso Onde encontrava com os primos e tudo E curtia sempre Curtia sempre E hoje? Hoje, um ponto de referência pra você Pra mim é lá em Ovet Continua sendo Porque é um lugar gostoso Aliás, eu quero mandar um abraço Cadê ele aqui? O Guilherme Jacober Sempre a gente tá vendo Um Instagram do outro Mandando um abraço lá Ele é seguidor meu Guilherme, um abraço pra você aí E toda a família de Ovet Que tá sempre ligadinha Com a gente Sintonizada aqui No programa Ou no meu Instagram Lá no Facebook Nessas mídias sociais Que eu não sou muito por dentro Você mexe bem com esse negócio de mídia? Instagram, Facebook Quando eu faço um post bem bonito Quem fez foram minhas filhas Ah, as meninas Não, eu não sou ligada nisso Eu gosto de ver, acompanhar Mas assim Criar no Instagram Não é minha praia Não é só praia Facebook eu sabia Mas Facebook agora Tá menos que o Instagram, né? É Mas ainda O Instagram tá Da nossa idade Gosta mais de acessar o Facebook O Facebook, né? Que tem Acho que os mais antigos Mexem ali, né? Sim, eles gostam mais Porque eles aprenderam a mexer O Instagram já é diferente Eu sou uma negação com essas coisas Que eu vou falar pra você Eu me perco mais Que não soube, viu? Mas o mundo digital tá aí, né? A gente tem que acompanhar Tem que acompanhar Tem que acompanhar Como que você faz? Marcos, você também acompanha? Faz? Tem alguém que vê pra você isso daí? Você põe o material seu na mídia? Como que você faz? Na verdade, o material nosso de trabalho Quem mais movimenta é o Fabiano Porque eu também não gosto Você também não curte muito O que eu gosto de fazer é Final de tarde Ficar postando isso da natureza em casa Isso eu gosto É mesmo? Faz todo dia É mais simples o objetivo Do que ficar montando coisa E fica bonito Eu peguei uma mania agora De ficar vendo as mensagens E eu aprendi agora a repostar Tiro do lugar e mando pro meu lá É que é feed que fala, né? É no feed É feedido Que negócio é feed? Feed notifes Acho que é, sei lá É, eu não sei o nome É feed, mas não sei o que É feed notifes A gente tá no Brasil Fica pondo o nome inglês Lá que eu não entendo nada Mas melhor que eu sou isso Daí que eu não entendei Suíço mesmo, né? Pois é, né? Você fala bem suíço? Não, eu aprendo alemão até hoje Alemão? Mas eu aprendo Mas eu aprendo Só consigo entender É Mas me comunicar, sim É bem difícil Vou fazer umas perguntas Pitorescas pra você Você já foi pra lá viajar, né? Sim, várias vezes Chocolate Chocolate, lindo Lá é o melhor que tem no mundo mesmo? E você sabe por que Que é o melhor que tem no mundo? Por causa do leite Do leite? O leite lá na Suíça É muito diferenciado É o mais puro que tem? É delicioso As vaquinhas Os grandes fazendeiros Têm 15 vacas E elas são controladas Na alimentação O que falta Nenhuma, o que falta Noutra Então o leite Ele sai sempre Do mesmo sabor E no país inteiro O chocolate é bom Não existe lugar Que chocolate é meia boca lá Não, tudo é bom mesmo Tudo é gostoso Claro que tem os carro-chefe, né? Hum E, mas Fala umas marcas aí Eu não conheço nenhuma mesmo Mas aí vamos ver, né? É, o Lindt O Lindt é uma marca É uma marca de chocolate suíço Que hoje já tá Tá aqui no Brasil, né? Hoje já tem As lojas aqui no Brasil Já tem Já encontram no mercado Que era difícil Antigamente não tinha Mas agora hoje Em qualquer lugar você encontra E a alimentação? A parte salgada lá? É bem diferente daqui também? O foco deles é a carne de porco É Mas um corte bem diferenciado Aqui do Brasil Muito salsichão, né? Muito embutidos Né? E é mais saudável do que daqui? A carne de porco? Sim Mas daqui também é bem saudável, né? Lá tem aquele negócio de torresmo Que nem tem pra cá também ou não? Aquelas pancetas Aquilo lá Lá eles fazem a bistequinha de porco A milanesa Bistequinha de porco a milanesa Isso é muito comum lá Como que é a vida lá? Você ficou quanto tempo? Você já passeou lá por quanto tempo? É, eu só fui no verão pra Suíça Só no verão? Só no verão Não tive a oportunidade de ir no inverno ainda As paisagens lá é lindas, né? É lindas Os passeios são lindos A previsão do tempo realmente é real É mesmo? Então você sai de casa Sabendo o que vai acontecer durante o dia Não é que nem no Brasil Você fala Vai chover hoje Vai dar um calor É Eu quero subir Aqui no Brasil Se você quer subir O Cristo Redentor hoje Chegar lá fecha Fecha o tempo É, você não vê imagem Mas até nisso Os outros países é melhor É, até nisso Então assim Tem a vez Olha, hoje não adianta a gente subir na montanha Que a gente não vai avistar nada Então a gente É muito rico O turismo lá Principalmente pra subir nas montanhas O que você mais gostou de lá? Eu gosto muito da cidade de Zurich Lá na estação, né? Na Bahnhofstrasse ali A mais famosa do mundo Gosto muito de Lucerne Que é a cidade turística Agora o ponto alto pra mim é Zermatt 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 Que é uma cidade Que você não chega de carro Chega de trem Os passeios de trem lá Que é a coisa mais linda do mundo, né? As paisagens Só as paisagens que tem E lá tem a majestosa montanha Que é o desafio dos alpinistas E o Matterhorn Que é onde a gente Eu já Toda vez que eu pra Suíça Eu faço questão de ir lá Você vai? É o lugar que eu sempre gosto de ir em Zermatt Mas você não escalou, não? Não, de jeito nenhum Só nem um pedacinho A gente só faz Não, a gente só andando Só andando no pé ali E por andando lá Sim A gente sobe de trem E desce a pé Lá tem muita caminhada, né? É Então os passeios É com a mochila nas costas E caminhada Vale a pena ir sempre lá? Sim No inverno você não chegou aí? Não Por quê? É muito curto lá, né? Eu tenho Durante o dia É, no grande inverno Tem quatro horas de luz A família Stalden Tem uma rua lá, não tem? Tem Eu vi uma Tem da sua família Algum parente Tem nome lá também ou não? A gente encontra os sobrenomes Em algumas lojas No cemitério Encontra também No cemitério A gente encontra também Mas é Mas tem ruas ainda Mas Do nome das famílias, não É Que gostoso Deve ser um passeio maravilhoso, né? Se vale a pena conhecer A Suíça É um país muito lindo Olha lá, aproveite Extremamente organizado Dica da Paula Então Organizado Gostoso Tem que viver Cada momento da sua vida Então aproveita Põe na programação Ah, Fábio Mas é difícil E eu vou gastar muito isso Não tem problema Isso daqui é passagem Aproveita Guarda o dinheiro Vai com a família Pega a sua agência de viagem Que você mais gosta A que tiver ótimas ofertas E promoções Vá viajar Curta com a família A gente sabe que é difícil Tudo no mundo Mas tem que aproveitar Cada momento, né, Paula? Sim, cada momento E a gente vai aproveitar Mais música agora, né? Vamos aproveitar O cantor que tá aqui Pra cantar Vamos aproveitar, né? Deixa eu perguntar Qual é pra você Tem? Eu não sei se você tem Eu vou perguntar Se você não estiver Não tem problema Sim Aquela dupla dos irmãos Que separou e voltou de novo Edson e Utsu, não? Não Não, esses dois estão juntos Jean Giovanni Não Eu não queria citar O nome do problema Que deu lá Porque daí vai lembrar O problema do irmão Teve vários aí, né? Que separaram e voltaram É Deu um grandão E outro cabelo branco Como que chama? Gente do céu O Vitor e Léo Vitor e Léo Tem alguma deles? A gente canta Eles têm umas músicas bonitas É, muito lindas Tem Inclusive, a gente voltando O assunto da Missa Sertaneja Tem uma melodia da música deles Que a gente canta Na Missa Sertaneja É mesmo? Canta aí, então E agora? Se você lembrar A letra da Missa Sertaneja Se você lembrar Se você não lembrar Qual que é? A Missa Sertaneja A gente precisa fazer lá Então, cobrir um dia Qual é a melodia? É a Deus e Eu no Sertão Deus e Eu no Sertão É linda Linda Como que é a melodia? É isso aí mesmo É o santo É Essa música do Vitor e Léo É o santo na Missa Sertaneja É Olha o que você vai fazer Comentão Isso Isso A Missa é linda Vou lembrar a letra agora Santo, santo, santo Eu vou Vamos fazer pela Missa Sertaneja A melodia, mas A letra da Missa Vai Eu vou pôr o Janequine Para encobri-la Santo, santo, santo Santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo Rosana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Em nome do Senhor Só pra lembrar um textinho da letra A gente vai ensaiar É, Lígia Eu tenho muito Tenho a tristeza do Jeca Também que é linda É, tem bastante Tristeza do Jeca Olha, eu acho A gente também O pessoal Assiste a nossa Missa Sertaneja Mas quanto mais nós podermos Levar uma palavra Uma música Uma palavra de aconchego Uma música assim E eu falo ainda Binderilhão É bom pro coração das pessoas A gente precisa muito De amor De carinho A gente vê como esse mundo Tá tão conturbado, né A gente viu Esse programa tá entrando Em maio, né A gente viu em abril Aquela situação tão triste Da moça que levou O Senhor Quase Não sei se tava morto ou não Nossa Isso daí me feriu muito Coração Uma tristeza Que situação que chega O ser humano Então eu falo Nós que somos apresentadores Locutores Comunicadores Não importa Você que publica Qualquer coisa no Instagram Você tá sendo um comunicador Tenta propagar Cada vez mais Coisas boas Coisas que enaltecem Principalmente a palavra de Deus Porque a gente precisa Muito disso Nos dias de hoje Porque tá complicado mesmo Né, Paula? Sim O Deus no coração Todos os dias Todos os dias Tirar água, venta Todos os dias É o que nos dá segurança Pro dia todo Com certeza Quero falar de uma coisa Muito gostosa Pra você agora Pra você passar momentos Agradáveis com a família É o bolo da madre Ai, mas tem cada bolo Bão lá Quanto inteiro Veja aí Mais uma vez aqui Aqui no bolo da madre Hoje a Ana Tá aqui comigo Tem orgulho Tem orgulho com laranja Tem pamonha Fuba cremoso Cenoura Chocolate Mesclado Mas do jeito que você quer Tem com goiabada também E tem os bolo de aniversário Sim, sim Tenho sim A gente faz o bolo de aniversário também Os bolinhos recheados E a partir das nove horas da manhã Já tem os bolinhos Fresquinhos, gostosos Já, sim Com certeza Ô, Coisabu E se você quiser O meu bolo gelado Tá passando aqui na Kennedy Vem pra cá Porque sempre tem um bolinho gelado Delicioso Pra você saborear Um café da manhã Um chá da tarde Vai bem com todo horário O bolo da madre, né? Faz, com certeza É você e uma equipe atendendo Sim, sempre Todos os dias Tá bom? Pra vocês Aqui disponível E tem uns bolos de aniversário especial Então vem pro bolo da madre Vem se deniciar O endereço tá na sua tela Qual que é o WhatsApp Pra fazer pedido? O WhatsApp é 19-999-66-1660 Ana tá aqui E as meninas também Pra atender você Com todo o carinho Que você gosta e merece Bolo da madre Vem Ó, e nós vamos Pro intervalo rapidinho Veja o nosso anunciante Não sai daí não É muito bom E olha onde nós estamos Gente, no pátio de Super Semi Novo Da sua concessionária Chevrolet Automec de Neto E eu falo que aqui Não tem pra ninguém Você tá vendo os carros aqui Você tá achando que é carros Zero quilômetro, né? Mas não é É Super Semi Novo Tudo com total garantia Qualidade que a Automec Proporciona isso pra você Então se quer um carro Super Semi Novo Vem pra cá Tem várias marcas Modelos Pra escolher E o que não tiver Você já sabe Pode pedir Porque toda a rede Automec E a Chevrolet Vai trazer pra você O modelo e a cor que você quer Então Não perca tempo Traz seu carro Vem fazer uma troca com troco Procure os consultores De Semi Novos E você vai fazer Um ótimo negócio O seu carro Na troca com troco É bem avaliado, viu? Então vem pra cá Traz pra cá A melhor avaliação Tem mecânica Tem mecânica aqui Tem tudo Todos os caros Antes de chegar aqui Nesse pátio De Super Semi Novo São avaliados E vai ficar muito bom Pra você comprar Vem pra cá Procure os consultores Faça um ótimo negócio É Chevrolet É Automec Vem No almoço No jantar Tinha os restaurantes É melhor pedido É claro No almoço Sempre muito bem atendido No jantar Melhor ainda Porque você vem pra cá Olha o fogão a lenha Variedade de prato Carnes, peixes, massas Todo dia um prato diferente E os mantinhos tradicionais Pra você se deliciar Feijoada Aqui é todo dia Não é só de quarta e sábado não Você pode se deliciar Com a melhor feijoada da cidade Torresminho E tudo mais Agora você quer salada Também tem a maior mesa de salada E sobremesa Incluso de cortesia E quer mais ainda Tem estacionamento E aquele cafezinho Com preço justo Atendimento bom Comida deliciosa Preço melhor ainda Aonde que é Tinha os restaurantes Vem pra cá Você e sua família Que vai saborear A melhor comida da cidade Tinha os restaurantes Vem Rede Pesigo de combustível A confiança que você precisa E merece A melhor rede de posto de combustível De Indaiatuba e região Suas lojas de conveniência São completas E lá você abastece Com álcool, diesel, gasolina Que são de extrema qualidade E confiança Pode fazer o teste Ah, e o atendimento Com profissionais treinados Áptos e capacitados Pra lhe atender Da melhor maneira Troca de óleo Lava jato Convênio com empresas E sempre com ótimas promoções Todas as semanas Em toda a rede Você confere tudo isso Pelas mídias sociais Sempre um posto P5 Perto de você Com a confiança Que você precisa É no Tui Armazém Restaurante Que você saboreia Deliciosos pratos Como a panceta caracol Joelho de porco Pratos executivos E a la carte E também Charcutaria Além de deliciosas Sobremesas Num ambiente agradável Aconchegante Dentro de uma Tulha de café Com mais de 100 anos De história Com play ground Fraudário E estacionamento amplo Aquele almoço executivo Ou em família É no Tui Armazém Estrada João Secão 370 No Bela Vista Eu gosto muito De gravar aqui No Armazém da Cinta Porque aqui tem Qualidade Variedade Bom atendimento E muita coisa boa Pra você que quer Pintar o set Não importa o que você Quer pintar Tem que vir pra cá Não é mesmo Thaís? Isso mesmo A gente trabalha Com as melhores marcas Eucatec Souvenir e Mega A gente tem tinta Desde a linha econômica Até a profissional A Premium Esmalte Emborrachada Pra infiltração Tinta piso O que você precisar A gente tem Além de ferramenta Pra pintor E sempre um preço bom Sempre tem promoção Um mês inteiro Cada vez uma promoção especial E você que é pintor Vem pra cá Sempre ganha um brinde legal Você que é empresário Você que tem sua casa Seu comércio Quer pintar Vem pra cá Não é Thaís? Sim A gente tem o melhor atendimento Melhor condição de pagamento É só aqui no Armazém E então pare de ficar rodando Vem pra cá O endereço está na sua tela Tem que vir pra cá Porque Armazém da Tinta Da nossa cidade Vamos ver a matéria? Renato É com você aí Vai lá Fala Fábio Fala pessoal Chegamos aqui na segunda festa Da uva e do vinho De Indaiatuba Que esse ano Está comemorando também Os 67 anos De tradição vitivinícola Que são dos produtores Eles plantam a uva Colhem a uva E produzem o vinho Delicioso Da nossa terra E da nossa cidade Tem exposição De frutas De doces De gastronomia Shows Dança Brinquedos Olha a festa Está incrível E você acompanha Agora Aqui no Ranchinho do Sinato É minha gente Agora eu vou bater um papo Com a Luciana Que é a presidente Da associação Amigos do Bairro das Videiras Que está organizando Essa festa linda Segunda edição E dessa vez Com muita novidade Né Luciana Fala um pouquinho Sobre essa festa Incrível pra gente Boa noite Sim Esse ano Tem muitas novidades A gente tem um estacionamento Muito amplo Que o ano passado Ele estava bem restrito Esse ano está bem maior A praça de alimentação Está sensacional Vale a pena Gente Vem pra cá Que eu garanto E fora a parte cultural Esse ano Temos show de rock MPB Temos show de viola Temos apresentação de zumba É claro Já que eu dou aula Tem que ter Mas enfim A festa está bem ampla Está bem bacana Esse ano O foco aqui Dessa festa Na verdade É resgatar a tradição Aqui do Bairro Videiras Que é um bairro Que já tem há 67 anos Então a gente tem Uma parte aqui Só de produtores rurais Então se você quiser Comprar uma fruta Algo do tipo Você pode ir direto Nesse setor A gente tem o pessoal Da exposição Que é de vinhos Cachaça Licores A gente tem também A exposição de frutas Que é aqui do bairro E da região Agora diretamente do sítio Sete irmãos Da família Tomazeto E Tomazeto Conversando com a Luara Eles estão expondo aqui Tem um monte de coisa gostosa Luara O que vocês trouxeram Para a festa desse ano? A gente produz o vinho Então a gente trouxe o vinho A gente faz suco natural Porque a gente planta Vários frutas do sítio Então a gente trouxe Suco natural de maracujá Que a gente planta Da acerola Que a gente planta Da uva Então é tudo Coisa natural Que a gente faz mesmo Aí temos também a geleia E a gente fez alguns doces Também para o pessoal provar Agora uma coisa Quem está vendo Depois da festa E quer consumir Conhecer o produto de vocês Como que faz? A gente tem um ponto Lá no ponto verde Aí tem o box 3 A gente vende todas as frutas do sítio E mais algumas coisinhas Ó, mas deu trabalho Encontrar esse homem aqui na festa Viu? A festa está no primeiro dia Mas a gente já está Trinta horas Procurando o seu Ari Tem rodinha no pé, seu Ari? Tem Tem Teve que ter, né? Eu estamos desde segunda-feira aqui Lutando, trabalhando Para ver se a gente Traz prazer para todo mundo Que aparecer por aqui Mas seu Ari, me fala uma coisa aí Vocês trouxeram vinho de tangerina Que já é tradicional, né? E o mais tradicionado Mais difícil de ter ainda É o de pitaia Tem aqui? Tem aqui Esse aqui é de pitaia Acho que é o único que tem por aqui E tem o de tangerina O das uvas Tem o suco É, grapa Cachaça Pessoal, eu parei aqui Ih, de surpresa Começamos a gravar, hein? No vinícola, ó Casarim Gregório Vinícola, Casarim Gregório Ó, porque eu fiquei curioso, gente Porque eu vi aqui Que tem vinho de laranja Olha que rótulo bonito E ele falou que não vai me contar o segredo Eu tô numa briga com ele aqui Pra tentar descobrir o segredo desse vinho Ele é perfumado Sim, ele é perfumado É saborosíssimo Que na verdade Ele é Ele é um digestivo Ele que é o segredo Hum Esse é o segredo Posso falar? Por favor Tem uma propaganda que eu vou falar Não sei se pode Pode falar Ele é um segredo como ninguém descobre Da Coca-Cola Então, olha Tomazeta Tomazeta é uma família enorme Me fala um pouco dessa tradição de vocês Na viticultura Vitivinícola Então, vieram três irmãos da Itália E ramificou esses três irmãos Que eram o pai do meu avô E a família Todas as famílias Sempre volumosas De oito irmãos Dez irmãos E todos Todos da agricultura E 100% até a década de 90 Na uva E Sempre foi Fazer vinhos pra consumo Sempre tinha 200, 300 litros da família Guardada Guardada Lá no barracão Do lado das caixinhas de uva Pra ir tomando Durante um ano Pra gente comer Nas nossas festas De domingo Aí Em 2016 2017 Com a visita Do pessoal Da cidade Que vinha visitar nós Ah, me vendam uma garrafinha Me vendam uma garrafinha A gente nem vendia Acabava dando Só que esse dar Começou a ficar muito claro Sabe? Aí resolvemos começar Trabalhar Fazer uma vinda Em minicultura Pra Viver Eu vou bater um papo agora aqui Com o seu Wilson Tomazetto Que é o presidente Do Sindicato Rural Que tá responsável Pela exposição De frutas Rapaz Deu trabalho Porque é um negócio Que tá lindo demais Olha Esse sempre dá um trabalho Mas precisa gostar Dessa brincadeira A gente comenta o seguinte Que é Ah, é fácil Não, não é fácil Você separar Você fazer Selecionar Você fazer Uma distribuição De cores Porque não adianta Colocar tudo Ovo Tudo caqui Tudo Você perde O foco da coisa Então você vê uma uva Você vê uma goiaba Você vê um caqui Então você vê Uma diversidade de fruta Que é do município Que é uma coisa Gente Eu comento sempre Como é que pode Você levanta de manhã É tudo homem do campo, né? Tem o café Tem a fruta Então Falo, tá aí Aí tá a mostra Do que a gente pode E do que é importante Para o município Agora eu tô aqui Com a Tânia Secretária de Cultura E também com o nosso prefeito Gaspar Que festa bonita Começando hoje Isso agrega tanto E resgata tanto Da cultura da nossa cidade Também, né, Tânia? Exatamente Os produtores fazem parte Dessa cultura É uma parte muito importante A gastronomia Nós temos desenvolvido Um trabalho Não só com a produção Mas também trazendo As modalidades da cultura Para toda essa região Para que eles possam Também isofluir Das oficinas Prefeito Tem uma parceria Muito interessante Da associação Do bairro Dos moradores Aqui das videiras Há uma prefeitura Até no local hoje Que a festa Aconteceu É uma parceria muito grande Entre a comunidade E a prefeitura E a prefeitura Ela vai abrindo as portas Vai abrindo as portas Vai acolhendo E vai E vai ampliando Ampliando O canal de comunicação Trazendo a sociedade Terendo as pessoas Um pouquinho de casa Terendo um pouquinho Lá de celular Um pouquinho da televisão Também Para que eles Possam Ver o que tem Nipom Na nossa cidade E os produtores rurais Aqui da região Das videiras E mostraram seus produtos E fazer suas vendas Então é bom Para todo mundo Coisa boa demais Muito obrigado Pessoal E agora Nós vamos encerrar A noite de hoje Aqui Mas eu volto Amanhã Porque a festa Ainda continua Ai, tá ouvindo som Modinha de viola Porque começou O segundo dia Da festa da Uva E do vinho Falei pra vocês Que eu ia voltar Cá estou E bora Porque tem muita coisa Boa pra mostrar Pra vocês hoje Bora lá É minha gente Eu tô provando agora Que uma cerveja Chamada videira Criação Do meu amigo Lucas aqui Mas ela Não é uma Fruit Beer E nem é um Chop de vinho Explica pra gente Lucão Muito bem Pontuado Cerveja é uma paixão E a gente tem Toda essa pegada Do bairro Taissi é um bairro Conectado Com o bairro das videiras É uma conexão Cultural já de muito tempo E a Taissi tem Um dos pilares É fortalecer A cultura local O produtor local E a gente tem Um link muito legal Inclusive agora Na festa da Uva e do vinho Então a proposta Da cerveja videira É exatamente ser Arremeter ao bairro E fazer essa ponte Então a videira Ela é do estilo Italian Grape Ale Que tá muito em alta Hoje Você tem toda essa nota Aí o lance Não é chop de vinho Não é uma Fruit Beer Mas ela leva Suco de uva Do seu Arifacchini Aqui do bairro das videiras Então peraí O que ela traz Da parte sensorial Pra você Quando você mostra A cor dela Ela vai te arremeter A um dulçor De chop de vinho Não é esta proposta Ela já é uma cerveja Mais seca A proposta dela É ter Miolo de pão Que é o cereal A nota de cereal Em primeiro plano E trazer a nota Da uva Carmen Nessa sensação Tanto de aroma Quanto de sabor Gente agora batendo um papo Aqui ó Com a família Gandolfo Eles estão com Ah gente Uma harmonização aqui Que é fantástica Porque tem vinho Escomante Tem boata Tem sardela Alicela Qual que é a proposta De vocês Giba Então O nosso espaço Aqui nesse evento É justamente Divulgar a nossa Cultura italiana Dos nossos antepassados Que vieram da Sicília Sardela Aliciano Pô italiano Os vinhos também Que são feitos aqui Alguns são importados Como nós vamos trazer Daniel Como que é integrar O turismo rural Aqui da nossa cidade Trazendo também Produtos de altíssima qualidade Exatamente Não podemos esquecer O nosso passado O Giba já falou Nós somos A maioria aqui É descendente de italianos Trouxemos vinhos Da Itália E também da Península Ibérica Espanha e Portugal Para complementar Aqui o portfólio Da feira E também Borratas Que são produzidas No Pará Que também é receita italiana E maquinário italiano Que veio importado Para cá Para produzir essa borrata Organizar um evento Desse porte Não deve ser brincadeira não Mas o Rafa Tomazetto Aqui Tirou de letra Principalmente Porque ele é um produtor rural Da nossa região E ele manja demais De toda a história Aqui do bairro das videiras Né Rafa? É isso aí Renato Fiquei contente De poder organizar Uma festa aí Que dá essa valorizada Na agricultura Aqui da região Me fala um pouco Sobre essa história Da produção de vinhos De uvas Aqui da região Então Indaiatuba É uma cidade Que tem uma tradição Na produção agrícola Que já vem Desde as antigas Famílias paulistas Né Então a gente teve O ciclo da cana-de-açúcar O ciclo do café O ciclo do tomate Com as famílias japonesas Em 1950 Iniciou esse ciclo Da uva Niágara Que é essa uva de mesa Que na verdade O nome é Niágara Mas a gente aqui Chama como Niágara É minha gente Essa é a vibe Da festa da uva e do vinho Aqui de Indaiatuba Olha Uma vibe lá em cima Gente bonita A festa muito divertida Familiar Já tô aqui Ansioso Pra edição Do ano que vem Que venha logo Viu Fabião É com você agora Tchau Dancinha aqui pra terminar Como que é uma dancinha italiana Quero ver É como estava Se piantou na vela Polenta Cosi Polenta vai bem com vinho Polenta sim Que matéria gostosa Pena que eu não pude Mas eu fiquei sabendo Que o Renato Tomou vinho Vinho de uva É vinho de uva né Você já viu vinho Sem ser de uva É tem de outras coisas também Mas é vinho de uva E comeu bem A equipe inteira se diverteu Fez o melhor pra você Gostou Vai ter mais matéria Vamos ver o que vai ter por aí Durante o ano Na nossa cidade E o Renato vai tá com a equipe E fazendo E eu quero ver se eu tô junto Vamos mais de música Vamos lá O que que você vai cantar agora pra gente Ah já que a gente falou de Deus Deus sempre tá presente né gente Vamos fazer uma O que você quiser Que a gente gosta muito de cantar Inclusive a gente faz uns shows De agradecimento sempre Fazer o refrão dela Faz Fica à vontade E você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair No seu repertório Você é bem eclético Se uma pessoa chama você pra um evento Pra um bar Pra uma confraternização Ou mesmo um evento de família Você vai? Você faz isso daí? Nós vamos sim E o Fabiano A gente faz muito Muito evento particular Agora a gente tá com Agora em Em outubro A gente vai completar Dez anos de dupla Dez anos já? Só que dezenove anos Cantando já na noite Certo Então a gente tá meio que Um pouquinho afastado dos bares A gente tá focando mais nos eventos Particulares Lógico que os bares Sempre foram uma escola pra gente É uma divulgação Maravilhosa Só que a gente tá Num foco E o bar cansa também Porque é noitada É, você chega Três, três e meia da manhã E a correria Não é fácil Não que a gente não faça mais Claro que é Mas a gente tá dando uma Festa familiar é legal? Gostoso fazer? Muito gostoso Porque você é contratado Pra aquele determinado Quanto tempo vocês cantam Mais ou menos Num evento Assim Família Um churrasco em família Geralmente o repertório nosso Entre três Três horas e meia Com intervalinho aí De uns vinte minutos E o que vocês cantam Nesse meio tempo? Porque a pessoa Que vai contratar vocês Passa um repertório Ou deixa a critério de vocês? Não, o repertório É critério nosso A gente abre muito Pro público Fazer pedidos Tá Então aquilo que a gente sabe A gente acaba cantando E a gente gosta Porque assim O repertório É para o público É para o público A gente montar alguma coisa Que a gente gosta E não agradar Quem tá assistindo a gente Eu ia falar Sem ser Raul Porque Raul Que todo mundo pede É, exatamente Uma pede muito? Pede O que a turma pede Fora o sertanejo Para vocês? Que cantores Aleatórios Sem ser sertanejo O que eles pedem Para você Nessas eventos A gente gosta de fazer Uns sambas Dos anos 90 No show O pessoal gosta muito A gente faz Uns pucurridos De anos 90 No sertanejo Também Um pouco de pop rock Então a gente vai Mesclando bastante Show Quer fazer uns Três desse Meio que Casadinho? Pode ser Do qual? Do samba? Pega um samba Pode ser o samba? Um pop que você falou E outro Vai emendando tudo junto Emenda umas três Para ver Você já viu isso? Nossa ele é ótimo Então vamos ver É o ranchinho do senhor É sertanejo Vai tocar de tudo Mas a tal liberdade Se estou na solidão Pensando em você Não sei se fico aqui Ou mudo de cidade Sinceramente amor Não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bola Achei que era melhor Cantar outra canção Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Para completar o sol Do teu olhar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Com alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Ai Eu preciso arrumar Vocês que tem restaurante Japonei Pelo amor Anuncia aqui gente Vamos fazer um bem bolado Também Para eu poder né Mas é demais de bom né A minha escolha Antes era o rodízio De carnes Hoje a minha escolha É o restaurante Japones Eu vou falar para você Eu não quero A turma vai brigar comigo Mas é onde você vai Pode falar do restaurante Que você gosta Daishou Daishou Paulinho Já fui muito lá também Sim Não tem sushi Ou tem sushi Onde que é Onde era Ele era Onde era O antigo restaurante Ali na Kennedy Não é Ah na Kennedy Na Kennedy Onde era Na esquina do Bolo da Madre Não Isso Na esquina do Bolo da Madre Eu já vi lá Mas nunca fui lá Exatamente Uma delícia Eu Agora já estamos falando De Bolo da Madre Já foi naquele Que é perto da Zof Eu não guardo os nomes Mais sushi Mais sushi Eu peço delivery Mais sushi É bom também ali hein Misericói Pra quem gosta Você gosta Adoro Pra mim é o Indaiatuba Nunca teve né Muito bom Nunca teve Indaiatuba Os meus filhos de 8 anos Eles pegam sashimi na mão Assim comem Como se tivesse comendo o frango Viu E o duro que a gente come Parece que não enche né Vai comendo Tem que ser no rodízio mesmo Tem que ser no rodízio A tarde nem compensa né Porque se for ver o preço Já passamos 3, 4 dicas Pra você Se falar Você fala que eu vi O Noranchinho aqui Fala pra dar um desconto pra você Ele não vai propagando Mas não tem problema né Muito bom A gente tem que falar de coisa boa Sim E prato suíço Prato alemão Aquilo que você fala Não isso daí Eu tenho que comer Uma vez por mês Eu tenho que comer Não posso ficar sem Uma vez por mês Tem que comer Eu prefiro comer nas festas Nas festas A torta de queijo Sem dúvida nenhuma A torta de queijo Bate aqui A torta de queijo A torta de Se você não comeu ainda Não morra sem comer A torta de queijo Da festa Lá de Oveto Porque eu pra mim A de maçã é maravilhosa Sim a de maçã também Aliás a gente podia fazer A receita dela Ué Vamos fazer Ô Renato Cadê você Espetica o cabeça Ele tá aí Você já fez a torta de queijo Da festa de Oveto Ou não Já comeu lá Ou também não comeu Aqui é comer né Lá Tá perdendo Agora fala pra mim Daquela da abóbora Lá pra ele Depois Ah depois eu falo Esnitzveka 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 Você já fez esnitzvekas Não Esse ele não fez Esnitzveka É uma torta de abóbora Que vou falar pra você Eu só dela falar Que já deu água na boca Misericórdia Eu já engordei uns 3 quilos Hoje aqui no programa Vi uma torta de queijo É muito boa E o grande diferencial Você pegou Ela saiu na hora Fazer em casa E deixar pra comer Depois não é Não é a mesma coisa Então aquela filhinha É melhor que tem Pra você comer uma torta Que nem o Robson O Robson já é média dele também O Rodriguinho já é pequeno Pode ser menor Mas no meu tamanho Do Robson pra cima Também tem que ser É precisa ser maior né E o que que a turma come lá Tem os lanches também Na festa não tem? Bom na festa junina Tem os lanches Tem os lanches Tem o lanche A gente lançou no passado O lanche de penil gourmet Com barbecue Pernil gourmet com barbecue Delicioso A gente fez o molho barbecue Foi um grande sucesso Vendemos quase Três mil lanches Três mil lanches Ih você vai chorar Você come mais Ou você canta mais Quando você vai lá De tudo um pouco né Na festa junina A gente canta mais Na festa junina Agora falando Só voltando no cardápio A torta de queijo É uma maravilha Mas o meu É a sérvila Não adianta O que que é? O salsichão suíço O salsichão suíço E vai ter na festa junina E vai ter na festa junina Inclusive Eu vou fazer o merchan Que eu pego lá na Paula No armazém Uma vez por mês pelo menos Sempre come Onde que tá o armazém Angartim? Na rotatória do Posto Ipiranga Mas é seus lá? É do meu marido Barbaridade Eu já fui almoçar Um monte de bebê lá E é seu lá? Sim E eu não sabia Que era lá Pois é Já encontrei com o Bala O Carlos Queria mandar um abraço Pro Jair Bala Pro pessoal A gente já foi comer Uns coisinhas lá O aperitivo É bom demais Muito bom Gente Continua com os pratos Tudo lá Continua Tem a alacarte E o rodízio A alacarte A rodízio Uma comida caseira Gostosa Olha Dá água na boca Até se alivando Saborosa Fala 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 propaganda E é de sábado Tem feijoada Tem feijoada Tem feijoada No self-service E aquela feijoada E aquela feijoada Mas encontramos também Os pratos suíços Lá também A alacarte Você tem o suíço Eu não sabia Que você tem o suíço Tem o rest Com o salsichão Que é o shiblik Ah Por que você foi fazer isso? Eu não devia ter falado Ah Marco Você não devia ter falado isso Devia sim Lascou minha vida agora É muito bom É sempre tem Produtos Berna De qualidade Você encontra lá Você encontra lá Eu sempre pego Quando dá Uma misericórdia A gente tenta fazer Quer fazer um churrasco A carne que a gente Tem um açougue lá É muito boa Pode comprar um Tem tudo Tem uma azeite É tudo montadinho A daria Tudo Tudo de primeira Faz tempo Que eu não vou Faz muito bom Desde que eu peguei o convívio Quase não saí mais Pra lugar nenhum Em volta do meu Meio ali da minha casa Mas eu saí Eu ia buscar Já fui tomar Se beber não dirija Fui tomar uma cervejinha Com o Bala Amigo meu Sim O Bala tá sempre lá Do banco né É Pessoa muito querida Bala um abraço pra você viu Precisa sentar Conversar Bater mais papo aí Ô Robson Sempre o padrão É gostoso E não é só A parmejana A picanha As carnes O arroz Que delícia Vai lá que eu recomendo Pra você Restaurante Barnabé 50 anos de tradição Carnes nobres Para o seu paladar Picanha argentina Parmejana Além de pratos executivos Deliciosas porções Para momentos agradáveis Entre família e amigos Para acompanhar Essas delícias Sucos Refrigerantes Caipirinhas E a cerveja No ponto certo Mas não acabou Tem a sobremesa E aquele cafezinho Restaurante Barnabé Aqui Qualidade É tradição Ranchinho do Sinhá Tá assim de parceiro E tá esperando o C Nós vamos pro rápido intervalo Mostrar toda essa turma aqui Cadê a sua empresa? Vem pra cá Você também Fazer parte do ranchinho? Vamos ver os nossos patrocinadores Beijar veículos Qualidade Acima de tudo Na hora de vender o carro Pra você E na hora que eles compram também Porque aqui não tem carro Com quilometragem voltada Pra trás não Aqui é tudo de primeira Né Alessandro? Com certeza Fabião Aqui qualidade Garantia Procedência Todos os carros Dentro da loja Com laudo cautelar Tudo bonitinho Pensa numa pessoa Que é minuciosa Pra comprar caro O Rodrigo Alessandro Verifica tudo Claro que sempre Alguma coisinha Vai achar É super semi novo Mas com qualidade Acima de tudo Todo respeito a você Amigo e cliente Com certeza Fabião Aqui a gente Olha tudo Faz uma boa avaliação Todos os detalhes Parte mecânica Parte documentação Tudo bem Bem rígido Faz troca com troco Tem financiamento com os outros bancos Troca com troco Melhor avaliação no mercado Temos todos os bancos Fazemos simulações em todos Entrada no cartão de crédito Aqui com certeza vai dar negócio Você recebe a chave na mão Vai embora tranquilo E vai sair satisfeito Comprando aonde? Beijar veículos O endereço está na sua tela Vem pra cá você também Faça um ótimo negócio Calor que está né Vai o frio ou não vai frio Vem calor ou não vem calor Eu não sei Mas a água vem pra você Com toda tranquilidade Através da Mil Águas né Juninho? É isso aí Já que essa frente fria não vem Vem pra Mil Águas Água por Itá Água mineral Água com gás e sem gás E olha ele Está com uma equipe de motoboy Entregando que olha Não para turma Escapamento sai terra tatada E tão quente que sai E está cumprindo todo o compromisso Pode pedir porque equipe de primeira Chega um pouquinho de atrás Mas chega né Juninho? Não A quantidade de entrega é grande Mas a gente tenta atender no dia Todo mundo Com melhor preço Então não fique ligando pra lá Não fique ligando pra lá Liga na Mil Águas Porque o Juninho e sua equipe Estão a todo vapor É isso aí Telefone está na tela Então vem pra cá Que não mãe tá Antes da Câmara Municipal É muito fácil Vem buscar a sua água Existem momentos em que temos que tomar a frente E resolver assuntos delicados Mas você não precisa passar por isso sozinho O Sesoma é um plano de assistência funerária Que dá cobertura aos serviços funerários Trazendo tranquilidade e economia pra toda a família Agora você não precisa mais pagar o valor contratado de R$ 520 Você pode se associar entrando diretamente nas mensalidades a partir de R$ 1,63 por dia Descubra que tranquilidade e prevenção não custam caro Sesoma Quem ama planeja Olha esse rostinho bonito aqui é o Tião Aqui na churrascaria Jatobá Ele que sempre está recepcionando você com todo o carinho Que você gosta e merece Mas vamos falar de carne e desses produtos deliciosos aqui né Tião Nós temos aqui em torno de 45 itens na mesa de frios Entre prato quente e frio 25 tipos de carne e 3 de peixe E temos também as bebidas Chope, cerveja, vinho, refrigerante, suco Estão aqui inteira à disposição Sempre esperando você com todo carinho Você, sua família, seus amigos Tem o carrinho de costela que passa com leitoa Tem o carrinho de peixe O carrinho de sobremesa também né Tião Nós temos aqui uma variedade de sobremesa Entre sorvete Dá umas 14 espécies de sobremesa Olha, opções que não faltam pra você aqui Além do melhor atendimento Porque o pessoal que atende você aqui É tudo de primeira Os garçons atendem você com carinho Então é uma família atendendo você Estacionamento à vontade Precinho pequenininho É churrascaria Jatobá Tem que vir pra cá ou não? Olha, estamos esperando aqui de portas abertas Estamos às ordens O nosso horário é das 11 às 15 E à noite das 19 às 22 Consulta os horários e vem pra cá Churrascaria é Jatobá Marcos, o que você quer cantar agora? O que você quer cantar pra gente? Vamos fazer uma romântica agora? O que você quiser Fazer um Guilherme que a gente toca bastante também no show Olha lá, já aproveita pra abraçar a esposa Abre um vinho, né? Um vinho branco, tudo importa Já dança aí na sala Vamos fazer isso Amor sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando Amor recolhido em lágrimas E ninguém tem vontade de nada Quando passar no portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Tá bom demais, hein? É gostoso? A turma pede muito romântica quando vocês estão fazendo eventos na casa? Principalmente quando tem muito casal, né? É E a turma sai dançando ou só curte e fica bebendo ou não? Ah, quando é uma música romântica desse jeito aqui E você vê gente se abraçando, se beijando Aí quando toca a música de esquentar A turma sai pulando e as cabras, né? Aí a turma levanta com o copinho e vai dançar E vai dançar e... Eita! Paula, vamos falar a programação Como que tá a programação desse ano pras festas lá de Ovéria? Sim, lá em Ovéria agora esse ano é o próximo evento Dia 12 de maio, a famosa feijoada Eu vou marcar aqui Sim Eu vou marcar enquanto você fala aí No Dia das Mães A gente já faz há muitos anos esse evento E no Salão Social Onde acontece os eventos do Bufê Ovéria Que está completando 30 anos esse ano 30 anos? E vai, sei lá, número limitado de convite? Como que vai ser? Sim, são vendas antecipadas A gente começou as vendas Na próxima semana a gente já tá fazendo a venda e convite Você já tem o material disso daí pronto pra divulgação? Sim, já temos Então pode mandar pra gente que a gente põe aí também É muito boa É uma feijoada famosa A gente traz um som ambiente E que hora que começa mais ou menos Que hora que termina? Meio dia E como que é a feijoada de vocês? Tem um diferencial ou não? Eu sei como que é Mas é bom falar, né? Muito bom É completa a feijoada Separados os ingredientes Então você come o que você gosta A vontade Serve no buffet Muito boa Famoso torresmo Que não pode faltar Não pode faltar essas coisas boas, né? Se você quer se informar mais Entra nas mídias Qual o contato É Arroba a Colônia Ovescia Já tem tudo lá Tem tudo lá Essa vai ser especial agora pro Dia das Mães Sim Então você não perca tempo, gente Vá Se você não participou Não conhece as festas Tem que conhecer Leva a mamãe com o presente lá Mãe, com certeza Com certeza Leva a mamãe Vai com a família Tem que participar Aproveitar bons momentos da vida Porque você nunca sabe o que vai acontecer amanhã Então cada momento que você aproveita É o único na sua vida E essa festa você não pode perder Quais as outras? Depois, na próxima semana 18 de maio É o raclete do Yoder Club O que é o raclete? O raclete é batata com queijo suíço Derretido Acompanha picles Pepino Cebolinha É um almoço também Não, um jantar Um jantar Um jantar Com número limitado de convites Quem faz Quem prepara todo esse raclete É o grupo do Yoder Club Bilvésia Que o Vinícius e eu fazemos parte Você também põe a mão na massa Ela também não para o ano inteiro Eu fico com as batatas A massa bater Eu não vou lá Senão vão querer amassar Eu me brilho da batata São batatas inteiras Cozidas E depois acompanha com Queijo raclete Que é um queijo especial Típico suíço Que a gente tem um fornecedor Que é um suíço que fez Em Curitiba E é bem apreciado Bem gostoso Quando você começa a fazer Quando vocês vão preparar esses pratos Vocês começam com quanto tempo De antecedência A feijoada Vocês fazem já A feijoada já começa antes Porque tem que picar Todo o material Já na quinta Na sexta-feira Curtir Isso Já o raclete Assim Fazer a compra antes Mas é no dia do evento No dia do ano Começa cedinho É começa às dezoito horas Depois o público chega às vinte horas Número limitado também Também número limitado Tem que comprar os convites antes Esse dezesseis Dezoito de maio Dezoito de maio Tá bom E que mais que tem? Aí depois a famosa Festa Junina de Oveste Que ela vai abrir o calendário Das festas juninas Esse ano né Porque é dia Primeiro de junho Primeiro de junho É Nossa festa costuma ser sempre No feriado Corpus Christi Porque eu preciso preparar a festa E eu dependo muito de mão de obra voluntária E precisa de gente 400 pessoas ajudam a gente A receber o público O pessoal de Indaiatuba Vai pra colaborar Muita gente Muita gente de Indaiatuba É Muita gente de Indaiatuba Participa dessa festa E não pode perder esse ano Marcos Guti e Fabiano Vão estar lá Mas com certeza né Isso A missa sertaneja A parceira já vai estar firme da dengue Já vai estar bom Eu queria perguntar pra você Como que chama Na hora que vocês fazem Aqueles desfiles Eu vi que você estava lá também Eu não lembro nunca o nome daquela Não vai xingar eu Aquele não sei se é cachimbo Corneta Compridão Grandão O O O O O O O O que que é aquilo lá Trompa alpina Trompa alpina É isso Antigamente quando é Nas noites escuras lá na Suíça É um trombone com propina Não É Uma trompa alpina Uma trompa dos Alpes Então é um instrumento musical de sopro Que eles faziam comunicação entre as vilas Entre os vales Principalmente quando estava muito frio Quando estava muito escuro Nos momentos de guerra Para Não tinha celular nada Era com aquilo lá Imagina Celular não Celular né Era aquilo mesmo Subia na montanha e tocava Verdade Isso é uma tradição que já tem lá Tradição que a gente já tem lá Por isso A gente faz tempo que ganhou esses instrumentos É tudo Mas o difícil é tocar É mesmo Então agora a gente tem dois Adolescentes aí Que estão aprendendo Adultos Aprendendo Mas é um grande desafio Para aprender lá Eu acho que ele já tentou Eu já tentei Não deve ser fácil não né Não O fôlego não ajuda Tem que ter Tem que ter Não E para carregar também né Não Mas ele desmonta né Ele é leve Fica em três partes É mesmo Sim Não é pesado Então para essa festa Como que vai ser Na festa junina não tem A trompa alpina Não tem Ela é na tradicional É que eu lembrei dela Aproveitei e perguntar Já se não esqueço É na festa tradição Que é o último final de semana de julho Sábado e domingo Durante o dia Ela acontece Mas a Essa da junina A junina No dia primeiro de junho No sábado No feriado do Corpus Christi A gente abre o calendário Das festas juninas Aqui em Dayatuba Começa às 14h Até às 22h A gente vai ter de atração Os Amigos da Viola A Missa Setaneja Com o Vinícius né E depois Encerra a festa Com o Marcos Guti Fabiano Guti Fabiano É quase que o mesmo formato Da festa tradicional Só que é um pouco menor Sim Muita família participa Entendeu A gente tem a quadrilha Das crianças As escolas convidadas A gente tem É muita comida típica Arroz doce Canjica Doce de abóbora E uma coisa da festa de vocês Que as pessoas que vão Com certeza Devem ter visto E a gente vê É que tem Bastante caixa espalhado A pessoa pode chegar Já comprando o seu voucher Pra ir pegar o que quiser Na hora que quiser É uma facilidade né Sim Isso facilita bastante Nossa Que coisa boa É sempre um desafio Todo ano a gente vai melhorando né Onde precisa ser melhorado E tudo Dá pra pessoa pegar a vontade E não chegar na última E mesmo quem chega em última hora Na festa Sempre tem espaço Sempre tem o produto Mas não vá na última hora Mas a grande dica é essa Você disse bem Chegue cedo na festa Compre as suas fichas Aproveita bastante Aproveita a festa Dá pra aproveitar tudo São muitas atrações Que você vai ficar com a família E lugar pra sentar Tem de monte Vamos de música Pra você que tá ligadinho Na roxinha Porque a gente não pode tocar Eu proseio demais Eu falo demais O Robson fala Fábio fala menos Mas já viu o locutor Falar pouco Não tem jeito Mas agora eu vou falar Vamos tocar a música Vamos nessa Marco o que você vai mandar Agora pra gente Quer pedir uma Fica à vontade Vamos fazer de conta Que eu já pedi E já que a gente falou Tanto de comida Que tal franguinho na panela Ah é bom hein De Lourenço e Lorival Vamos nessa Só pega a coisa aí O recanto onde moro É uma linda passarela O carijó canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É uma portadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os cilhinhos Tem franguinho na panela Até o ranchinho combinou hein Até o ranchinho combinou E você gosta de franguinho Ah é bom Um franguinho com aquele molho Com quiabo Com quiabo Com quiabo Com quiabo Com quiabo delicioso E pulenta Eu queria falar um negócio Não sei se dá pra falar rápido Ou Rob Se não dá tempo Eu um dia fui fazer uma matéria No Pesqueiro 3T Que veio o Lourenço e o Lorival E o pessoal do sítio Levou a gente pra ir comer No sítio deles E como eles foram lá Tava lá o Lourenço e o Lorival Fizeram aquela mesa comprida A Paula Arrozão fresquinho Uma outra bandeja gigante Daquelas formas de ovo Frito Sim E frito mole Ovo misturado E umas 3 panelas Frango com quiabo E molho Nossa que delícia E o água na boca Não E eu fui fazer Tá tudo sentado pra fazer Eu tava com o cinegrafista A gente foi fazer essa matéria lá E ia jantar né Não me cai um bandido De um cara com um carro No lago da prefeitura Nossa E entrou Caiu lá Tivemos que largar aquele Não comer Pra ir fazer a matéria Lá com o cara Caiu com o cara Os ossos do ofício E eu xingava o cara Da pista E ia morrer afogado Marnito Eu queria comer um frango Com molho E eu comia só o arroz Com molho Já tava bom Já tava bom E o cara lá em cima Do carro do lago Que tomava umas cajibrina Fala Barbaridade Barbaridade Até hoje eu lembro Desse 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 prato Mas santo de cachaceiro é forte É duro É Marcos Deixa suas mídias sociais Pro pessoal entrar em contato com você Chamar pra evento Pra festa Pra show Vamos lá Tem tanto o Instagram Como o Facebook Da nossa dupla Arroba Marcos Guti Fabiano O canal do Youtube também Arroba Marcos Marcos Guti Fabiano Oficial Youtube Instagram e Facebook Arroba Marcos Guti Fabiano Tá tudo aí na tela Paula Não quer deixar as mídias Contato Tudo também Aí você vai encerrar cantando Já escolhe uma música Pra você encerrar o programa A Paula vai cantar comigo O encerramento Ah é? Vou cantar Não tá ensaiado Olha eu ganhei um entrevistado E um cantor junto Ah tá bom Vamos fazer o hino de Ovescia Só o primeiro Primeira parte Ou seja, escolhe o que você quer cantar aí Vamos nessa Qual que são as mídias Pra entrar em contato Arroba Colônia Ovescia No Instagram E no Facebook também Participem da Festa Junina Que a grande festa Tá todo mundo esperando Pra comer uma Canjiquinho Arroz doce Eu amo arroz doce Quem quer dessa quadrilha Tem a grande quadrilha Que o público participa Vai ter fogueira Vai ter fogueira Só não vai pular fogueira Porque a fogueira é grande Não é A Festa Junina é tão grande É melhorzinha né Exatamente Então tá bom Paula, obrigado por você ter vindo De coração mesmo Muito bom Deus que abençoe a sua vida A sua família O programa tá sendo gravado hoje Mas hoje é aniversário da Fiadela Parabéns Das filhas Das filhas São gêmeas Das gêmeas né Tanto eu quanto o Vinícius Temos gêmeas Muita saúde viu Que Deus abençoe sempre A família de vocês Amém, muito obrigada Marco, obrigado por você ter vindo também Obrigado você, Fábio A toda a equipe aí Do Ranchinho do Siná A Rádio Jornal também Obrigado Paula, obrigado também E não esqueçam das datas aí Dia 1º de junho Festa Junina Com Marcos Guti Fabiano Marcos Guti Fabiano E a Missa Sertaneja Não esqueçam Obrigado toda a equipe aí Que aguentou eu no Aquário aí Muito obrigado Viu, fiquem com Deus vocês também Um bom final de semana E muito obrigado a você Que ficou assistindo a gente Prestigiou Tá assistindo nas mídias Muito obrigado pelo carinho Pela atenção E principalmente Muito obrigado Meu Deus Por mais essa oportunidade De tá fazendo o Ranchinho do Siná Com tanto carinho Pra tanta gente Muito obrigado Ela fica bem melhor E gostosa de escutar Se a gente tá ligadinho No Ranchinho do Siná